No Vale do Mucuri, a Polícia Civil investiga um caso em que houve crime de ameaça, arma de fogo, munições e muita violência. Arma de fogo e munições apreendidas, né, naturalmente. Vamos saber dessa história com o repórter Fantoni Pesco que tá chegando. É, Fantoni, não tá fácil não. Ameaça, arma no meio, você vai falar dessa violência aí, meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço de Aral. Nicomédias, a Polícia Civil agiu de forma preventiva. Durante as investigações sobre o fim do relacionamento ou as instabilidades do relacionamento entre uma mulher e o companheiro dela, ou do companheiro com a mulher, foi verificada a possibilidade de que ele tinha em casa uma arma de fogo, uma pistola calibre 9mm e aí a polícia conseguiu uma ordem judicial de busca e apreensão, foi até o imóvel, recolheu essa arma com três carregadores, 50 munições calibre 9mm e essa arma agora vai ficar apreendida até que se apure melhor essa questão dessa ameaça, esse tom ameaçador praticada pelo cidadão contra a companheira. Então, isso por enquanto, essa situação está no bojo da investigação. Por medida de prevenção, com certeza a polícia decidiu recolher essa arma e aí agora vai se poder resolver as coisas mais calmamente. Então, antes prevenir Nicomedes, do que remediar? Evidentemente, muitas questões, muitas perguntas se fazem a respeito da arma, se a ameaça era feita verbalmente, se a ameaça era feita com a arma de fogo. Então, muitos detalhes a Delegacia de Atendimento à Mulher terá que manifestar nas próximas horas a respeito dessa ação. Por enquanto, é uma medida preventiva, mas também o que se pede Nicomedes, o que se espera é que as pessoas também tenham calma, tenham paciência nessas questões de relacionamentos. Afinal de contas, quando se chega ao casamento, a pessoa tem uma certidão de casamento e não a certidão de propriedade. Não é uma escritura que você diz que é proprietário desse ou daquele objeto. Não existe hoje escritura de posse de alguém. Então, as pessoas têm apenas um documento que comprova a união entre os dois. Então, o que se espera é que as pessoas tenham mais calma, tenham mais tranquilidade para resolver essas questões de encerrar um relacionamento. Nicomedes, hoje, sinceramente, daqui a uns dias vão ter que se fazer um manual. O manual para casar já tem. Agora, o manual para descasar ou para encerrar relacionamento já está passando da hora de ter um, viu, Nicomedes? É, e não sou eu que vou criar isso, não. Esse manual não, Fatório. É, cada qual chega no seu juízo aí, é, vê até onde que está esse amor, até onde que está essa paixão. É, e na hora que terminar, dá tial, vai com Deus. Toma a sua parte, minha parte está aqui, se não conseguir resolver, vai na justiça. Agora, começou a ameaçar, envolve arma no meio, aí, aí, aí já complica. Obrigado, viu, Fontônio, mas se você escrever o manual, você pode contar que eu faço o prefácio para você aí. Obrigado, Fontônio.